Olá fãs de futebol, seja bem-vindo, agora é a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras. Fluminense depois que chegou o Mano e os reforços, começou a melhorar e ontem foi um grande jogo, uma bela atuação de Thiago Silva que veio arrebentar no Fluminense. Deixe seu joinha, seu like, créditos ao Redação Esporte TV, vamos para o vídeo? Outra identidade que abriu mão de um jogo que era completamente conceitual, mas que vem competindo, né? Pois é, vem competindo, agora tudo isso a gente sabe que está atrelado a uma coisa chamada vitória. Acho que o Fluminense ontem fez um jogo bem interessante, bem consistente. Por exemplo, estou tentando puxar aqui pela memória, não vi o Fábio fazer uma grande defesa, ter salvado o Fluminense em algum lance, bem diferente do que a gente viu o Fluminense fazer em jogos anteriores e jogos até mesmo dentro desse Campeonato Brasileiro. Então, quando você consegue a vitória, essa vitória, eu costumo dizer o seguinte, você quando está na parte de baixo da tabela, a vitória, além dela somar três pontos na tabela, claro que a matemática é uma ciência exata e te ajuda demais na tabela do campeonato, mas muito mais do que isso, ela gera confiança. Ela impulsiona você, por exemplo, para o jogo seguinte, para a jogada seguinte, para o drible, para o passe seguinte. Por quê? Porque você está mais seguro. A gente viu, por exemplo, o Fluminense jogar em outras partidas numa tensão muito grande. O último jogo do Fluminense, que o Fluminense teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque, e aí a gente está falando, engraçado isso, a gente está falando de um time formado por jogadores experientes que, na verdade, não deveriam sentir essa pressão, mas sente, mas sente. O Fluminense não é um time formado por garotos. O Fluminense tem como principal base, como a base do elenco, jogadores experientes. desnecessários citar aqui, Ganso, Thiago Silva, Marcelo, Samuel Xavier, Diogo Barbosa, que mais, João Ária, Germancano, meu Deus, olha quantos jogadores. Não tem garoto nessa lista que eu citei, mas o jogador sente, o jogador se abate. É a falta de confiança. Então, ontem a gente viu o Fluminense bem consistente, não correndo riscos e com uma atuação, mais uma vez, espetacular do Thiago Silva. É impressionante. Ontem, durante o jogo, na hora que a imagem era fechada, aí, ó, esse é o André. Na hora que a imagem era fechada no Thiago Silva, a leitura dele de jogo, por exemplo, era um arremesso manual, um arremesso lateral para o Fluminense ou para o Palmeiras. Na hora que mostrava o Thiago Silva, ele já fazia a leitura do jogo. Ou seja, chamando a atenção de companheiros em relação à marcação. Ou seja, tentando antever, mostrando o que poderia acontecer naquele arremesso lateral. Então, acho que é uma liderança. E só para lembrar, segundo jogo do Thiago Silva, segunda vitória e nenhum gol tomado. Então, acho que de certo, na verdade... Não, por acaso, não é. Não é. Não é por acaso. Não é. Essa melhora defensiva do Fluminense. O Fluminense que era tão facilmente vazado... Então, e assim, vamos lá. Nenhum gol tomado e vai o encontro do que eu disse na abertura aqui do meu comentário. O Fábio sem ter trabalho no jogo. Sem assim... Ah, o Fábio salvou o Fluminense. Não, o Fábio não salvou o Fluminense. O Fábio não precisou, não precisou colocar em prática a capacidade dele como goleiro. Porque o Fluminense não foi ameaçado a ponto do Fábio ter que salvar o Fluminense. E tem mais uma coisa. O retorno do Arias ao time, a entrada do Thiago Silva, o retorno do André, o amadurecimento do Cauã Elias, isso tudo deu ao Mano a condição de fazer do Fluminense um time mais moldado ao modelo de jogo que ele quer. Que é um modelo de jogo que é uma plataforma defensiva em que o time saiba sair com velocidade e objetividade da defesa para o ataque. O que que acontecia com o Fluminense? O que que estava acontecendo com o Fluminense? Ainda nos primeiros jogos com o Mano, o Fluminense vinha tentando esboçar a reação e aí levava um golpe, levava um gol e não tinha saúde, não tinha forças para modificar esse quadro nos minutos finais. Então, ontem, por exemplo, o Fluminense no segundo tempo, ele com a entrada do Serna, do Marcelo, do Cauã Elias e do Nonato, ele recuperou ali a condição de agredir o Palmeiras. Veja bem, repare no gol do Fluminense, nós estamos vendo o Serna onde ele pega a bola, ele recupera a bola, ele toca para o Diogo, ali, para o Diogo, recupera a bola, recebe de volta a bola e vai levando. Isso é saúde. O Marcelo, quando entrou, ele não entrou para jogar na lateral, ele entrou para substituir o Ganso, porque o Ganso já estava começando a cansar, o Marcelo devolveu a qualidade na ligação entre... É uma boa ter o Marcelo no meio campo, nessa ideia de jogo do Mano, já que precisa de intensidade. Eu acho que é excelente, porque jogadores... Na lateral ele é mais exigido, né, fisicamente. E outra coisa, o Aiel acabou de falar aqui da importância do Lucas no São Paulo, pela qualidade, né, você ter um jogador... Pelo entendimento do jogo, a leitura de jogo, a hora de fazer um passe mais longo... Saber fazer. É isso, a hora de saber fazer um passe mais longo, a hora de fazer uma tabela, a hora de fazer uma jogada individual, são jogadores, são jogadores que têm essa capacidade, sabe, de entender o que o jogo está pedindo, porque às vezes o jogo começa, aí ele pede um tipo de jogo do jogador, um tipo de comportamento do jogador, só que o jogo tem 90 minutos, mais os acréscimos, e ele vai transformando. E aí o jogador que não tem essa leitura, ele às vezes fica insistindo, a gente cansa de ver, jogador, por exemplo, tem jogador que só sabe jogar na correria, pega a bola e faz a correria. Em algum momento do jogo não é para correr com a bola, em algum momento do jogo é para você parar a bola, tocar, aí tem jogador que não sabe correr com a bola, só que às vezes o jogo pede isso, a entrada do Serna ontem foi muito boa, tá? E eu acho que o jogador que ofereceu isso, essa diferença no jogo, ou seja... Ah, ele entrou movimentando a partida. Sem dúvida, sem dúvida. E agora, vamos lá, o Zé Rafael, se a gente puder ver de novo o gol do Fluminense... Tira o pé, né? Sabe por quê? Estava com o cartão amarelo. Cartão amarelo. Trocou... E o Palmeiras estava cansado já. Tá, mas o Zé Rafael podia ter ali... Se ele não tem o cartão amarelo, ele derruba o Serna. Porque, né, ou seja, eu não tenho amarelo, vou tomar o amarelo aqui agora, tudo bem. Mas ele já estava pendurado. Então ele trocou o risco de um cartão... Quer dizer, eu não imaginava que fosse sair o gol, mas ele podia ter parado ali a jogada na hora que o Serna arranca e ele poderia derrubar o jogador do Fluminense. E aí, obviamente, seria falta e ele tomaria um cartão amarelo, mas ele já estava amarelado. Olha lá, ele chega a tirar as mãos para não derrubar o jogador do Fluminense. Seria cartão amarelo, sem dúvida, né? Sim, sim. Ele ia parar. Era uma falta tática, né? Sem dúvida. Ele ia tomar cartão amarelo ali. E é uma recomposição um pouco mais... O gol foi no finzinho do jogo, mas mostra muito de um Palmeiras que ali nessa altura já estava mais cansado e o Fluminense com saúde, exatamente nesse sentido. É isso. Lembrando que... Foi tão difícil a gente ver um Fluminense com saúde para... Os desfalques do Palmeiras. Para ser agressivo. O Lepre pode me ajudar se eu errar. Murilo, Estevam... Piqueires. Piqueires e Mike. É isso, né? Eram quatro desfalques, mas era um Palmeiras... A gente tem que também tentar entender o quanto o jogo de ontem foi esse ritmo muito abaixo do Palmeiras. Desde o começo, o Palmeiras estava quase que irreconhecível ao Palmeiras que nós estávamos habituados a ver nas últimas temporadas ainda com o trabalho do Abel. O quanto disso foi do próprio Palmeiras? O quanto disso foi em posição de jogo do Fluminense? Porque o Palmeiras ontem praticamente não produz nada ofensivamente. E é muito estranho ver o Palmeiras, mesmo jogando como visitante, é muito estranho ver o Palmeiras não sendo tão ineficaz ou tão inoperante na parte ofensiva. E essa também foi uma das críticas ontem do João Martins, que estava substituindo o Abel Ferreira no banco, suspenso, porque ele diz que... Ele faz uma leitura de jogo que quando o Palmeiras toma o protagonismo para si, quando o Palmeiras acaba acuando o rival, ele faz o rival correr muito mais, ele faz o rival se preocupar mais defensivamente e acaba justamente cansando o rival. Ele usa até o termo que não vai ter perna depois para conseguir nos atacar. Então por isso que o Palmeiras gosta de assumir esse protagonismo, que é o tal do defender atacando, chegando lá e encurralando o rival no seu próprio campo, fazendo o rival correr atrás da bola. E ontem o Palmeiras não fez isso, ontem o Palmeiras estava muito diferente. E aí tem vários fatores, talvez até uma questão de você querer encaixar o Felipe Anderson nesse time, e aí o Felipe Anderson acaba entrando no lado esquerdo, o Dudu, que faz às vezes do Estevam, está jogando no lugar do Estevam, que está machucado, entra no lado direito, mas não é o lado do Dudu, o Dudu gosta de jogar justamente pelo ponto esquerdo, com o pé trocado, fazendo o facão, cortando para dentro, a posição do Dudu natural é ali do lado esquerdo, então o Dudu quando joga do lado direito, ele sente um pouco mais de dificuldade porque não é onde ele gosta. E aí quando ele troca, ele tira o Rafael Veiga para colocar o Gabriel Menino, o Rafael Veiga também está fora do próximo jogo, tomou o terceiro amarelo, aí tem uma queda ali na qualidade da criação do Palmeiras, depois ele troca o Fláculo Lopes pelo Rony, e ele poderia até inverter, se ele coloca o Rony ali, ele poderia inverter e trocar os dois de lado, fazer o Dudu jogar pelo outro lado, quando ele tira o Felipe Anderson para colocar o Lázaro, então o Palmeiras ontem não foi ofensivamente aquele Palmeiras que a gente está acostumado, até defensivamente o Fluminense ele ataca, mas o Everton tem boas atuações, mas o Palmeiras estava seguro até defensivamente até o momento do gol. E esse é o outro ponto que tanto o Gustavo Gomes na entrevista pós-jogo, quanto o João Martins, também na coletiva de imprensa, bateram muito, que o Palmeiras não pode tomar um gol aos 42 minutos do segundo tempo, seja lá pelo que for, mas principalmente pela desatenção, porque a preocupação do Palmeiras ontem é nessa transição rápida do Fluminense, principalmente depois da entrada do Kevin Serna, que entrou muito bem, e aí como bem destacou o Aiello, o Richard Rios corre atrás já sabendo que não ia alcançar, e o Zé Rafael não pode nem fazer a falta porque já estava pendurado, então a principal crítica do Palmeiras na partida de ontem foi ter tomado esse gol já no apagar das luzes lá do Maracanã. E Serna estreou bem pelo Fluminense, tem um passe de mágica para a Arias, marca seu gol e garantir a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, uma grande vitória. Deixe o joinha, seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.